Fala galera, David e Bruno, Triplo Diamante, estamos aqui em Itabaiana, fervendo, vamos fazer um evento incrível, vai ser extraordinário poder estar aqui com vocês, compartilhando conteúdo, troca de informações, essa energia surreal, eu tenho certeza que o sucesso ele vai ser muito grande após esse evento, então vamos com tudo meu irmão, vamos explodir aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.